E as empresas de ônibus intermunicipais e interestaduais já estão obrigadas a partir de hoje a emitir o bilhete eletrônico. Por enquanto, o sistema ainda emite papel, mas a ideia é que as passagens compradas pela internet, por exemplo, sejam apresentadas na tela do celular até o fim desse ano. De janeiro até agora, esta empresa que faz o transporte intermunicipal interestadual em Aracatuba já atingiu a marca de 130 mil passagens eletrônicas por mês, por meio de uma nova solução que permite facilidades tanto para as empresas quanto para os passageiros. Para a empresa ficou muito mais fácil, porque antes nós tínhamos que armazenar durante cinco anos, físico. Nós tínhamos uma LX, que está obsoleta já, dava muito trabalho, e agora ficou um check-in digital, ou seja, uma filipeta, a pessoa consegue fazer a compra, ou física, ou pela web, e através dessa compra ela recebe um ticket, uma filipeta, onde é feita uma leitura digital, e a partir disso tem embarque. O sistema veio para facilitar a vida do passageiro. Antes, as empresas precisavam ter o equipamento homologado para fazer a impressão deste bilhete aqui. Aí era uma fila para comprar, outra fila para destacar este formulário, porque tinha que preencher antes de entregar para o motorista. Agora não. Com o bilhete de passagem eletrônico, o BPE, ele alterou até o tamanho do ticket. Agora você pode ter tanto pelo celular, ou se preferir, pode imprimir também em pontos de apoio. Além dos dados detalhados do passageiro, tem também uma descrição completa da tarifa que ele paga, desde o pedágio até uma taxa de embarque, por exemplo. Além de facilitar alguma alteração que o passageiro queira fazer, por exemplo, desde da poltrona, local ou hora de viagem. Só que muita gente mal percebeu que houve a mudança, e ainda não está por dentro de como vai mudar a forma de embarcar nas rodoviárias. Você já estava sabendo dessa mudança? Ainda não. E o senhor, seu Luiz, já estava sabendo dessa mudança? Não, não estava sabendo não. Cadê a passagem, minha senhora? Está aqui. Entre bolsas e tudo, a senhora perde muito tempo tentando procurar? Não, já deixo no jeito. É? Agora, se eu lhe dissesse que hoje está valendo uma substituição, ao invés da impressão da passagem no papel, vem tudo no celular e não precisaria nem a senhora estar aqui para comprar a passagem, por exemplo? Sei. O que a senhora acha? Bom. A maior novidade que ainda está por vir é a independência dos passageiros. Quem comprar passagem de ônibus online pode embarcar direto, sem a necessidade de imprimir o bilhete. Mas esse conforto de adquirir passagens sem sair de casa pode levar até o fim do ano para acontecer. Existir. Existir.